Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar a diferença e se nós podemos ou não utilizarmos a coloração permanente na hora de tonalizar os nossos cabelos. Ah, eu tenho aqui uma coloração permanente, eu vou utilizar com o AX de 10 volumes, eu posso fazer isso nos cabelos? Muitas vezes você me viu fazendo aqui no canal e hoje então eu vou te explicar por que, qual que é o correto. Vou explicar também a diferença quando nós utilizamos uma coloração com amônia e uma coloração sem amônia. Vem comigo! Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha, é um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia, desejar um beijo no coração e gratidão. A coloração permanente, ela contém hidróxido de amônio, que é a famosa amônia. Portanto, a amônia, ela faz uma dilatação no fio, ela faz na verdade um desgaste no fio. Por quê? Porque a coloração permanente, atenção para o que eu vou falar agora, ela foi criada para um clareamento de cabelo. Sempre que quando nós pensarmos assim em clarear o cabelo, nós estamos lá no fundo natural 3.0 e nós queremos deixar um pouco mais claro, irmos para o 5, para o 6, para o 7 e sei lá. Nós podemos fazer uso de uma coloração para nós clarearmos até 4 tons. Por que até 4 tons? Porque nós temos OX oxigenada, o peróxido de hidrogênio, de até 40 volumes. E 40 volumes, dependendo do tom, abre até 4 tons. Acima do 6, ele abre até 4 tons. Agora, quando está mais escuro que o 6, está lá no 3, no 2, no 4, aí ele não chega a clarear 4 tons. Então, quando a pessoa quer clarear além dos 4 tons, se ela está lá no castanho escuro e quer chegar no 8, no 9, no 10, aí tem que partir para a descoloração. Ou então, utilizar um superclareador, que é para clarear mais ainda, né? E usar também junto um reforçador de clareamento com OX de 40 volumes. Esse aí é um outro assunto, não é o assunto desse vídeo, mas eu já estou dando essa entradinha para você. Então, a coloração permanente, ela é sempre para clarear um cabelo. Mas então, por que que eu utilizei muitas vezes uma coloração permanente com OX de 10 volumes para tonalizar? E eu sempre deixei claro, em todos os vídeos que eu usei, que o certo era usar tonalizante. Porque quando nós queremos colocar um pigmento, e sempre, sempre quando nós fizemos mechas, por exemplo, nós ficamos com um fundo revelado lá, digamos que seja laranja ou que ficou amarelo, e nós não gostamos daquele fundo que ficou ali revelado. O que que nós vamos fazer então? Nós vamos colocar um pigmento para neutralizar aquele amarelo, ou para neutralizar aquele laranja. Então, isso é uma colocação de pigmento. E para isso, sempre nós devemos utilizar um tonalizante. Sempre. E de preferência, sempre com a mesma oxigenada, quer dizer, da mesma marca, né? A sua emoção da mesma marca. Porque as marcas, elas trabalham em cima de um ativo, de um pigmento principal. Então, isso aí tudo, eles fazem em conjunto, eles desenvolvem tudo em conjunto. Então, é sempre o correto nós utilizarmos tudo da mesma marca. Quantas vezes eu utilizei, e vou continuar utilizando, se for necessário, de marcas diferentes? Quando nós utilizamos de marcas diferentes, a oxigenada de uma marca, e o tonalizante de outra marca, ou coloração permanente de outra marca, nós sempre vamos ler tudo, se eles têm o mesmo princípio, se eles têm o mesmo tempo de pausa, tudo isso, aí nós podemos sim fazer o uso. Porque nós não podemos levar tudo do pé da letra, as coisas como alguns cabeleireiros trazem, né? Aí no YouTube. Esses dias eu fui enxergada lá no Instagram por uma moça, que ela me enviou um vídeo de um grande colorometrista que tem aí no YouTube. Ele faz vídeos bem curtinhos, aí mais ele tá ali pra vender os cursos dele, né? Mas ele é um grande profissional. Eu respeito muito, muito mesmo ele. E ela me enviou um vídeo onde ele estava falando, que não importa quem foi que falou pra você que você pode utilizar uma coloração permanente com um OX de 10 volumes pra tonalizar, que você não fizesse isso, que você não acreditasse isso, que isso não pode. Na verdade, eu sempre fui muito da parte prática e eu já ajudei muito as pessoas aqui no canal e continuo ajudando. Eu duvido que tenha uma outra pessoa no YouTube que fale profissionalmente de cabelos e que responde a seus inscritos, que tira as dúvidas das pessoas, que praticamente é uma cabeleireira online das pessoas, tá? Então, é isso aí, nessa parte aí eu tenho que ser muito valorizada. Os meus vídeos devem ser muito compartilhados. E você deve sim sempre, sempre, sempre agradecer a todo o ensinamento que você recebe, tanto de mim, como deles, como de qualquer cabeleireiro. Você tem que sempre agradecer, porque hoje, graças à internet, nós temos acesso a esses conteúdos de graça. O que pra você custa é dar like, é assistir o vídeo do início ao fim, não pular nada, pra ajudar o canal, né? Então, vamos voltar ao assunto. Então, a coloração permanente, ela contém hidróxido de amônio, que faz uma dilatação no fio. Na verdade, ela faz, ela abre a cutícula, ela vai lá no córtex e retira o pigmento que você tem naturalmente. Por isso que ela é utilizada para clarear o cabelo. No tonalizante, nós já encontramos a monoetanolamina, que já inibe esse processo de entrar dentro do fio. Não abre a cutícula do fio. Então, fica na parte mais artificial, a parte mais por fora do fio, falando assim em palavras mais simples. Agora, o que acontece, qual é a diferença? Tem muitas pessoas que pensam que o tonalizante, ele vai saindo com as lavagens. E não é isso que acontece. Porque o tonalizante é uma química também. Você vai utilizar lá, ele junto com a sua emulsão. No momento que você mistura, ele se torna uma química. E a partir do momento que se torna uma química, não vai sair com as lavagens. O que vai acontecer é que ele vai desbotar. Se você passar lá num cabelo loiro que está completamente poroso, você coloca um tonalizante, você tonaliza, você deixa um tom lindo, maravilhoso, e dali uma semana ou duas, você já não vê mais a cor, o seu cabelo voltou a ficar amarelo. Isso acontece, mas é um desbotamento. Na verdade, o produto continua ali no seu cabelo. E só vai sair se houver uma descoloração, ou se você cortar esse cabelo, ok? Quando uma pessoa usa anos e anos e anos, sempre um tonalizante, nunca usa uma coloração permanente. E dali um belo dia, ela resolve que quer fazer luzes, quer fazer mechas, quer clarear o cabelo. É muito mais difícil nós clarearmos um cabelo que vem passando há muito tempo, é um cabelo saudável, há muito tempo vem passando o tonalizante, é muito mais complicado de nós tirarmos aquela camada que ele formou por fora do fio ali, nas primeiras superfícies. Então, é mais complicado de nós abrirmos, de nós interrompermos aquela barreira ali, do que se a pessoa estivesse usando uma coloração permanente. Então, para finalizar, o tonalizante, ele deve ser usado sempre quando nós quisermos colocar um tom. Seu cabelo está laranja, você quer neutralizar aquele laranja. Agora, não estou falando de clareamento, estou falando de neutralização. Colocar um outro tom para quebrar aquele tom que está ali já. Nesse caso, nós devemos sempre utilizar um tonalizante. Quando nós queremos clarear um cabelo natural, quer sair do 5 para o 7, por exemplo, você deve utilizar sempre uma coloração permanente, porque a amônia faz um desgaste no fio, entendeu? Então, esse desgaste vai te dar o clareamento. O que estraga mais o cabelo, pretinha? É a coloração permanente ou é o tonalizante? Tudo é química, ok? Isso eu sempre digo, tudo é química. Um vai formar uma película para não entrar dentro do fio, que é o tonalizante, e a outra vai ser mais abrasiva, ela vai se estender para dentro do fio, e isso vai causar um desgaste no fio, tá? Então, é óbvio que a coloração permanente, ela estraga mais, até porque você vai utilizar com oxigenada de mais alta volumagem. Muito obrigada pelo seu carinho, espero poder ter ajudado nesse vídeo, e também agradeço a sua mensagem, deixe aqui abaixo do vídeo a sua pergunta, a sua dúvida, que dentro de três ou quatro dias, por aí, eu te respondo com certeza. Gratidão, gratidão, beija no seu coração e fui!